Agora eu levo pra você em todo o Brasil um caso que viralizou na internet. Devido à tragédia, eu recebi dezenas de mensagens no meu Instagram e a nossa equipe conseguiu ir atrás de todos os envolvidos. É o caso do Mato Grosso, não é isso, Mariana? Tá vendo essa menina aí? Ela está morta. Ela se chama Sandriene, esse rapaz é Yuri. Tenho a impressão que nessa altura do campeonato, sem dúvida nenhuma, é o caso mais comentado nas redes sociais hoje. Eles começaram a namorar ainda adolescentes, ela sempre muito apaixonada, ele frio, individualista, segundo a família, mesmo assim, os dois se casam. A jovem de 17 anos engravida, ela estava feliz da vida. Era tudo o que Sandriene queria era um filho com Yuri, mas a mulher sentia falta do namorado. A mulher queria Yuri mais de perto. A mulher queria que Yuri se comportasse como pai, muito embora seja jovem, queria uma atitude madura, afinal de contas é jovem, mas sabe fazer filho. Ele queria o fim do relacionamento. Yuri chega então para a namorada e diz o seguinte, vem para mim por favor, eu não quero esse filho que você espera na barriga. A Sandriene diz, mas espera aí, é o nosso filho. O Yuri diz, você vai fazer um aborto. Eu não admito que você dê a luz a um filho meu. Ele chegou inclusive a dizer, segundo a família, que se ela tivesse esse filho, a vida dele estaria destruída. Vê se isso é comportamento de pai. A ex-companheira dizia que perdeu a vida, perdeu a vontade de viver, por estar sendo rejeitada pelo próprio marido. Afinal de contas, o que para ela era algo muito importante e especial, para Yuri não era absolutamente nada. Yuri tratou a criança como um lixo. E simplesmente falou para a Sandriene, você arranca o bebê da sua barriga, vem para mim por favor. Ela fala, então eu vou tirar minha vida. Se você não quer o meu filho, se você está me rejeitando, se você está rejeitando minha criança, eu vou acabar com a minha vida. Ele diz, eu duvido. Ele debocha dela. E é por isso que esse caso está ganhando uma repercussão enorme na internet. Segundo a família, o Yuri foi capaz de incentivar a menina a se matar. E ela se matou. Sandriene, completamente assustada, frágil, quando diz para o namorado que vai tirar a vida, ele diz, eu quero ver. Eu quero ver. Me dá essa conversa, por favor, do WhatsApp que nós obtivemos com exclusividade. Essa conversa que você está vendo em primeira mão, Sandriene pede a atenção de Yuri. Olha, o doutor disse que eu posso ter o parto normal, porque senão vou ter um infarto na sala de cirurgia, mas não impede de eu morrer do mesmo jeito. O moço falou e eu quero nada, vou te bloquear. Carinha de triste, de bravo, manda o Yuri para ela. Pode bloquear, vai ser melhor. Então eu já não aguento mais ser tratado assim por você, já não aguento mais esse desprezo. Me bloqueie aqui e também no Face. Essa foi uma das últimas conversas. Do homem que estava prestes a ser pai e da mulher que implorava um carinho do pai, do marido dela. Que implorava para que ele aceitasse o filho que foi feito pelos dois. E olha, atenção Brasil, o que esse homem é capaz de dizer para a namorada que estava prestes a morrer. Vem para mim, por favor. Coloca aqui. Eu vou te dar um tiro se você ficar mandando mensagem aqui. É isso que Yuri manda para a namorada que estava prestes a tirar a própria vida segundo a família incentivada por ele. E a namorada diz. Pode me dar. Eu vou agora chamar as mensagens de áudio, Edu. Onde Yuri deixa claro o desprezo pela esposa que estava grávida. Ele nem queria mais conversar com a mulher que estava prestes a ter um filho dele. Ouça você mesmo. Eu te desprezo mesmo, velho. Você gosta de ficar fazendo o que você quer. Você gosta de fazer o que você quer. É porque você gosta de fazer a sua vida sozinha, se vira. O problema é seu. Se você morre, quiser morrer, morre. Tô pouco me deixando. O problema é seu. Ouça, não precisa desblocar ninguém não. Eu só quero que você pare de mandar mensagem. Tem um celular, mas não sou obrigado a receber mensagem sua. Só que me faltava mesmo. Na internet, todos dizem, bate. Veja se você também não fica em pânico com um rapaz que está sendo acusado em todos na cidade de Aragarças, no interior de Goiás, por ter incentivado a mulher a tirar a própria vida. Como é que a mãe do seu filho, a mulher com a barriga de quase nove meses, diz? Assume, por favor, a criança. Se você não quiser assumir, só me respeita como mulher. Se pra você o sonho da paternidade não é nada, eu quero ser mãe. E ele simplesmente virou as costas pra essa mulher. Nós conversamos, atenção Brasil, pela primeira vez... Eu tenho reportagem. Mas pela primeira vez, a mãe dessa menina vai falar. Infelizmente, não colocaram a conversa. Ah, porque é muito forte. A mãe mandou a foto da filha do caixão, não é isso, Mariana? Por isso que a gente não colocou essa conversa dela, não é? E nessa conversa... Mas eu tenho a conversa aqui, é claro que eu não vou mostrar a foto, porque a menina está no caixão. E eu não quero, obviamente, expor esse momento de dor da família. Mas a mãe quer falar, e a mãe vai falar pra gente. Vem pra mim, por favor. A mãe da Sandriene manda uma foto... Da filha no caixão... Pro WhatsApp do rapaz e diz o seguinte... Aí agora você conseguiu. Ela manda a foto da própria filha morta no caixão... Pro rapaz que está sendo acusado pela família e pelos amigos... De ter incentivado a mulher a se matar, porque estava esperando um filho dele. A mãe vai falar pela primeira vez neste programa. Me dá o trecho, por favor. Estamos aqui. Infelizmente, um momento muito triste pra todos nós. Esse aqui era um choval da Sandriene. Como vocês veem... Choval completo, berços, roupinhas. Aqui tem muita roupa. Roupinha. Aqui está a banheira, que o trocador que eu tinha comprado pra ela. Kit berço, tudo arrumadinho. Essa casa aqui a gente estava construindo... Pra ela. Aqui está o quarto dela, que ela mesma escolheu. Ela escolheu. Ela fez planos aqui com o bebê. Ela estava muito feliz. A Sandriene, ela era uma menina amada por todo mundo. Todo mundo. A única coisa que ela queria dele era só amor. Mais nada. Ele não precisava comprar nada pra minha filha, porque eu ia manter minha filha em tudo. Só que ele acabou com nossos sonhos. É igual eu estou falando pra todo mundo. Ele me matou em vida. Porque a dor que eu estou sentindo não se compara. E ler as mensagens e tudo e saber que... Ele tirou de nós a coisa que a gente mais amava. Como foi capaz de fazer isso? São conversas gravadas. São relatos de testemunhas. E agora uma multidão na internet querendo que a polícia investigue com rigor. Olha só essa postagem que eu dizia do caixão e que eu vou, obviamente, tapar a imagem. A mãe diz assim. Mandou pra ele no WhatsApp. Aí agora você conseguiu a foto da filha morta. E tem mais. A mãe escreve assim. Eu vou trazer a reportagem já. Dor que eu sinto num desejo pra ninguém. Pode mostrar. O vídeo do ultrassom foi feito por Sandriene. que esperava com ansiedade o nascimento do primeiro filho. A felicidade era ainda maior porque ela sempre sonhou em construir uma família. A garota, de apenas 19 anos, se apaixonou aos 15 por Yuri. O primeiro e único namorado com quem se casou. Mas ele, que é um ano mais velho e soldado do exército brasileiro, só queria saber de diversão pior do que isso. Yuri maltratava a esposa Sandriene. Em troca, ela, que fazia de tudo para agradar Yuri, recebia xingamentos. Todo o dinheiro que Sandriene ganhava, trabalhando como babá, era usado para pagar o aluguel e as outras contas da casa. Yuri nunca contribuía. Todo o salário era usado, com roupas para ele e gasto em festas. Sandra, a mãe de Sandriene, sabia das dificuldades que a filha passava. E por isso, a ajudava a pagar algumas contas, inclusive parte do aluguel. Ela conta que a filha sempre acreditou que Yuri um dia iria mudar. Mas o seu Daliton, pai de Sandriene, sabia que isso nunca iria acontecer. Isso porque ele presenciou o momento em que Yuri ameaçou tirar a vida de Sandriene. O sogro partiu para cima de Yuri, mas a filha Sandriene protegeu o marido. Pediu que o pai esquecesse essas palavras. O pai atendeu o pedido da filha, mas não deixou de se preocupar com o que Yuri seria capaz de fazer contra Sandriene. Conforme os dias iam passando, a barriga de Sandriene crescia junto com a esperança de que o casamento iria melhorar com o nascimento do filho. Mas Yuri pensava exatamente o contrário. Ele já não queria mais ficar com Sandriene e também não queria que o filho nascesse. Ele chegou a dizer para ela fazer um aborto. Sandriene ficou chocada e muito preocupada em proteger o filho. Decidiu sair de casa e ir morar novamente com os pais. O sorriso da menina, que sonhava em ser mãe, foi se apagando aos poucos. Ela, que era muito comunicativa, se tornou quieta. Vivia pelos cantos, calada, mexendo no celular. A saudade de Yuri falou mais alto. Sandriene mandava mensagens para o marido, que só respondia com ironia e desprezo. Ele chegou a escrever que se Sandriene não o deixasse em paz, iria matá-la. As ameaças não pararam por aí. E Yuri mandou esta foto, segurando um fuzil do exército, dizendo que iria atirar em Sandriene. Enquanto isso, os pais, que não desconfiavam de nada, preparavam o quartinho do bebê. Todos os esforços eram para dar conforto para Sandriene, o filho e também para Yuri. Os pais dela pensavam que mantê-los por perto traria mais segurança para a filha do casal. Sandriene nunca pedia nada para os pais, porque achava que eles faziam mais do que era preciso. Mas um dia ela pediu para a mãe, dona Sandra, trazer uma coxinha para ela comer. A mãe atendeu o pedido da filha, comprou o salgado. E Sandriene fez mais um pedido. Pediu que ela se deitasse ao lado dela na cama para assistir televisão. Essa é a última memória que Sandra guarda da filha. As demonstrações de carinho aumentavam por parte de Sandriene. Mas o brilho no olhar ficou pelo caminho. Tudo por causa da frieza de Yuri. Sandriene e o pai estavam em casa. Ela cuidava do sobrinho, filho da irmã dela, quando seu Darliton disse que iria ao supermercado. Ele estava procurando a blusa, que não conseguia encontrar, porque estava frio naquele momento. A filha então buscou a blusa para o pai, entregou-o nas mãos dele e deu um abraço muito carinhoso. Seu Darliton não poderia desconfiar que aquele abraço, na verdade, era uma despedida da filha. Quando ficou sozinha com o sobrinho, Sandriene correu para pegar o celular e tentar conversar com Yuri. Ela mandou várias mensagens. Yuri lia e fazia questão de não responder. Até que disse para Sandriene que ela já era página virada. A jovem ficou sem chão, disse que não conseguiria viver sem ele. E Yuri debochou. Falou que Sandriene era dramática demais. Eu te desprezo mesmo, velho. Você gosta de ficar fazendo o que você quer. Você gosta de fazer o que você quer. É porque você gosta de viver sua vida sozinha, se vira. O problema é seu. Se você morre, quiser morrer, morre. Tô pouco me deixando. O problema é seu. Ela deixou claro que não estava brincando, que só via esperança em lutar para viver se estivesse ao lado dele. E Yuri, mais uma vez, ironizou. Disse que ela não teria coragem de fazer nada, mesmo depois de receber uma foto de Sandriene com uma corda. Ele não parou de incentivar que a jovem fizesse o pior. A conversa durou 50 minutos, até que Sandriene parou de responder. Ela havia perdido as esperanças de reconquistar o amor da vida dela. Sandriene havia perdido a vontade de viver. O silêncio dentro da casa foi quebrado pelo choro do sobrinho de Sandriene. O vizinho, que escutou o choro, ligou imediatamente para seu Darlington, que voltou do supermercado. Quando o pai de Sandriene entrou na casa, já encontrou a filha morta. Ele sabia quem era o responsável por aquilo e ligou para Yuri, que negou ter falado com ela. Disse que há três dias não mantinha contato com Sandriene. E desligou rapidamente o telefone. Ele estava em uma festa, se divertindo. Depois disso, ele desapareceu. Para a família, ficaram apenas as lembranças de uma jovem, que um dia foi feliz e sonhadora. Estamos aqui, infelizmente, um momento muito triste para todos nós. Esse aqui era um choroal da Sandriene. Como vocês veem, choroal completo, berço, roupinha. Aqui tem muita roupa, roupinha. Aqui está a banheira, que os trocadores tinham comprado para ela. Kit berço, tudo arrumadinho. Essa casa aqui, a gente estava construindo para ela. Aqui está o quarto dela, que ela mesma escolheu. Ela escolheu, ela fez panos aqui com o bebê. Ela estava muito feliz. A Sandriene, ela era uma menina amada por todo mundo. Todo mundo. A única coisa que ela queria dele era só amor, mais nada. Ele não precisava comprar nada para minha filha, porque eu ia manter minha filha em tudo. Só que ele acabou com nossos sonhos. Igual eu estou falando para todo mundo, ele me matou em vida. Porque a dor que eu estou sentindo não se compara. E ler as mensagens e tudo, e saber que ele tirou de nós a coisa que a gente mais amava. Todas as conversas de Sandriene e Yuri foram levadas para a polícia, que investiga o caso. Segundo a Constituição Brasileira, induzir alguém a cometer suicídio é um crime considerado de natureza grave. Bom, agora vai acontecer a investigação, todas as mensagens, testemunhas serão ouvidas. Esse crime grave que a nossa Grace citou na reportagem, indução ao suicídio, isso dá uma pena pesada se houver condenação? Não, infelizmente não. Ele vai apanhar no máximo, se foram obtidas todas as provas necessárias, no máximo oito anos. Portanto, será libertado antes desse tempo pela praxe lamentável da justiça brasileira. Poxa, que notícia que a gente tem para dar para a família, né? Notícia triste. Está difícil dar uma boa notícia sobre condenação nesse país, né? Não, infelizmente não. Não, infelizmente não. Não, infelizmente não.